Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou fazer um exercício diferente aqui. Eu quero muito que você aprenda com as dicas que eu vou dar, criticando os meus próprios looks. É claro que estamos falando de críticas leves, não. Críticas que constroem, digamos assim. Então eu vou mostrar o que eu mudaria nos meus looks. Eu vou pegar fotos antigas e vou apresentar pra vocês como dicas. Ah, não. Essa blusa aqui eu não usaria porque me alongaria de outra forma. Esse sapato aqui, essa calça aqui eu mudaria. Então realmente vai ser algo bem prático. Vamos lá! Vou começar com este look que eu usei no Rock in Rio anos atrás. Esse look, ele é composto por uma pantacool, uma blusa, que tem esse detalhe aqui na frente, e essa botinha. O que eu mudaria aqui? Eu colocaria uma calça pantalona. O que isso implica? Essa pantacool, ela tá terminando no meio da minha perna, e a botinha vem subindo, cortando a minha perna. E isso me achata em 300%. Eu fico com 1,28m. Esse decote aqui tá me alongando, o chapéu tá me alongando, o cabelo. Mas realmente ali, nessa parte inferior, eu colocaria outra calça. Eu colocaria uma pantalona que me alongaria. Mesmo que eu usasse com essa botinha, eu não teria nenhum problema. Então, eu quero que você pegue essa dica e entenda que realmente esses cortes que a gente faz, com a bota mediana e com a calça pantacool, deixando só esse pedacinho aqui da canela, da perna, realmente não é algo que nos valoriza, caso nós queiramos parecer ser mais altos. O segundo look, ele é composto por uma calça branca. Eu usei esse look aqui anos atrás, acho que tem uns três anos. Foi bem no meu comecinho, quando eu mudei pra São Paulo. Com uma blusa lavanda, uma bolsa e um lencinho amarrado na cabeça. Eu manteria basicamente tudo, manteria a calça, manteria o sapato. Presta atenção, esse sapato super me alongou. Apesar de ser uma pantacool, esse sapato, ele tem o peito do pé livre, ele deixa o meu peito do pé livre e ele é um bico fino e nude. Então, esse é o sapato perfeito pra você que quer estar mais alongada. Porém, se você for reparar, a calça é uma calça bem mais justa, né? E a blusa não tá tão folgada, ela tá até meio repuxada assim na foto. Então, eu colocaria uma blusa mais estilosa. Eu colocaria uma blusa que realmente trouxesse um pouco mais de decote. Eu não gosto de decote tão profundo. Mas, eu colocaria uma blusa que deixasse o meu colo mais à mostra e que deixasse a produção um pouco mais estilosa. Então, uma blusa ou mais folgada ou essa blusa com esse decote manteria a bolsa e o lenço e os óculos. Eu achei que esse lenço na cabeça é algo que eu gostaria de usar até mais. Mas, eu passei muito tempo com o cabelo curto, então ficava meio difícil assim. Mas, com o cabelo longo, eu quero muito voltar a usar. Me conta, se eu usaria esse meu look ou você mudaria alguma coisa nele? Vai me contando aqui nos comentários que eu vou apresentar vários. E eu não quero que esse vídeo seja sobre mim. Mas, que você olhe essa produção e que você realmente veja o que você pode transformar no seu look. Combinado? Essa terceira produção, eu dificilmente usaria nos dias de hoje desse jeito. Essa bolsinha meio frufruzinha assim, não é mais parte do meu estilo. Boné, eu voltei a usar, né? Mas, ela é composta por uma jaqueta. Se você prestar atenção, é uma jaqueta bem vintage, com carinha de vintage. Ela tem um short desfiado, mas a blusa tá toda por fora. E eu, hoje, colocaria com a cintura mais marcada do short. Então, eu colocaria essa blusa por dentro. Eu sei que a gente tá falando de detalhes e que parece ser uma coisa muito simples e muito boba. Mas, realmente, os looks são feitos de detalhes. Presta atenção. Os looks são feitos de detalhes. Então, quando você tiver ali na frente do espelho, olha, se não daria pra mudar uma bolsa, mudar um cabelo. Sabe, às vezes é um detalhe que tá aparecendo aqui, que tá misturado com cabelo, com acessório. Quem sabe não tirar um pouquinho, quem sabe não botar a blusa por dentro. Quem sabe você não possa fazer um truque de styling. Tem todos esses vídeos aqui no canal. Tem aqui, ó, vou deixar aqui nos cards pra você. Penteados que valorizam os seus looks, pra você aprender a fazer. E também tem truques de styling, que é um vídeo muito bombado e muito amado aqui do canal. Então, corre lá pra você conferir. Basicamente, é isso que eu faria. Colocaria a blusa toda por dentro, que eu acho que ficaria bem mais harmônico. Marcaria mais a minha cintura, deixaria a produção mais estilosa. Bom, o próximo look é uma invenção de uma cearense que botou um moletom em Fortaleza. Me diga, minha irmã, quem é que consegue, num calor de 28 graus, usar um moletom nesse? Mas tudo bem. Fui lá, né, fazer meu game, porque queria já ser paulistana ali. Não, queria não. Com todo respeito, eu amo ser cearense. Aí eu coloquei com uma calça, com uma lavagem, que não me favorece. Então, eu mudaria duas coisas nessa produção. Eu manteria ali, sendo um moletom na parte de cima, uma calça skinny na parte de baixo. Mas eu colocaria um moletom mais folgado, que eu acho que realmente, peças mais folgadas, mais over, ficam mais... Diferenciadas. Rolou uma pausa dramática, assim, porque eu não queria falar a palavra estilosa, que eu já falei 500 vezes nesse vídeo. E essa calça, eu não gosto dessa lavagem. Eu acho que é uma lavagem ultrapassada. E eu acho que existem lavagens mais bonitas. Até essa que eu tô usando aqui, ó, é uma calça skinny. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre calça skinny. Não, não é cringe, não é ultrapassada. É muito legal, entendeu? É da minha época, então valorizo. Que ano você nasceu? Você é ali dos anos 90, anos 80? Você me entende, eu sei que você me compreende, entendeu? A geração nova que acho que não me compreende muito, não. Mas era isso que eu mudaria. Eu mudaria a calça, eu colocaria uma outra lavagem, que não tivesse esses escurecidos aqui no botão, na lateral. Eu não gosto disso. E eu botaria um moletom mais over. É isso. Eu usaria fácil esse próximo look aqui, de novo, do mesmo jeito. Essa é uma calça que muita gente vai olhar e vai falar, É uma calça flare, Vi? Não, é uma calça bootcute. Bootcute. É uma calça que ela não é tão aberta embaixo, então ela só vai começando a abrir ali depois da panturrilha. E ela se assemelha a uma flare, tipo uma prima distante da calça flare. Eu acho esse tipo de calça muito sexy, muito bonito. Então, já que eu não sou a pessoa dos elementos hiper sexys, assim, decotão, renda, batonzão, eu gosto de usar esse tipo de peça. Mas, eu colocaria um casaco um pouco mais comprido pra cobrir o meu bumbum. Não gostaria que meu bumbum tivesse... Aqui já dá pra ver que o casaco não cobria o meu bumbum, entendeu? Já que a calça é muito justa. Pra me alongar ainda mais, eu colocaria uma blusa que tivesse um decotezinho, um assim mais verde. Eu não colocaria essa blusa tão fechada. Manteria o óculos, manteria a bolsa, mas realmente acho que a blusa me encurtou um pouquinho. Então, eu mudaria isso. Eu quero que você comece a visualizar isso que eu tô dizendo, sabe? Mudar uma blusa, pensar em cobrir ali o bumbum, trocar um casaco. É realmente algo que você pode fazer antes de sair de casa. Quando você tá saindo de casa, você para e pensa, será que eu posso mudar alguma coisa? Não, não precisa ser hiper indecisa. De indecisa aqui já basta euzinha. Vamos manter ali o foco. Mas é sempre bom reavaliar, rever, se não tem alguma coisa que a gente possa aperfeiçoar. Estamos falando de aperfeiçoamento. Tanto que eu nem trouxe looks que eu mudaria, assim. Ah, meu Deus. Eu trouxe looks que eu usaria de novo, tá? Apesar de já ter mudado o estilo, amadurecido. Mas a gente continua sendo uma pessoa que gosta de coisas semelhantes a dessa época. Aí, vamos para um look que eu usei na Califórnia, quatro anos atrás. Quatro anos atrás. Caraca, faz tempo, hein? O que eu mudaria nesse look? Primeira coisa, eu colocaria um short menos justo, tá? Pelo amor de Deus. Tá muito colado. Tá muito colado. Então, eu colocaria um short mais folgadinho. Eu acho que ficaria mais estiloso. E essa bandana aqui do pescoço, eu colocaria na cabeça. Por motivos de... Eu também acho que tudo que envolve muito aqui no meu pescoço me encurta, me achata. Então, eu tenho... Apesar de eu não estar, né, nesse momento com uma blusa decotada, eu não estou falando de decotes profundos, estou falando de mostrar um pouco mais do colo. Mas, eu acho que esse volume aqui não me favorece muito. Sem contar que eu passei muitos anos com cabelo curto, bem curto. Então, o meu estilo mudou de cabelo de absolutamente tudo. Casei, vudei pra São Paulo. Enfim, muitas fases. Então, isso impacta, né, no estilo. E hoje, na forma como eu me vejo, como eu me vestia antes. Por isso que é importante você conhecer um pouco mais do seu corpo, conhecer mais do seu tipo de corpo, do que é que você gosta. Porque, por mais que outra pessoa ame isso e fale, caraca, viu, não mudaria nada no seu look. Caraca, viu, eu usaria esse look. Ou então, que as pessoas olhem pro seu estilo e falem, não, não mudaria nada. Mas é sobre o que você gosta. Como você se olha no espelho e se identifica. O que eu mais falo no Movimento Se Enxerga, que é o meu movimento, que transforma mulheres através da moda. Se você ainda não acompanha a gente, tem um Insta. Corre lá pra você seguir, arroba se.enxerga. E dentro do movimento, a gente disponibiliza uma mentoria, que agora tá com turmas fechadas, mas se você quiser fazer parte, está aqui no box de informações, um link pra lista de espera, pra quando a gente abrir novas vagas futuramente. Combinado? Aqui nessa foto, eu tô de cabelo bem curtinho. E eu tô com um macacão jeans. Eu gosto desse macacão, eu acho ele bem bonito, mas eu acredito que essa questão da botinha ali, é a mesma regra daquele primeiro look que eu mostrei. A calça é pantacurro e a bota, ela vem exatamente ali na região do tornozelo. Então, repara o tantinho de canela que eu deixei aparecendo. Eu realmente colocaria um sapato que me alongasse um pouco mais, e eu não colocaria essa bota. Eu gosto desse mix do sapato com o chapéu, mas eu realmente acho que nesse look aqui, poderia vir um outro sapato, não um salto, não colocaria um salto, mas essa é a dificuldade da pantacurro. É algo que eu quero que você preste atenção quando você for usar uma pantacurro. Qual o sapato que você está usando? Repara se você não tá deixando 3mm de canela ali, se isso não tá te achatando um pouco mais, porque realmente é algo a se pensar, é algo a se analisar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.